Pessoal, vamos falar sobre o possível golpe militar que aconteceu na China, que teria acontecido na China, em que o Xi Jinping foi posto em prisão domiciliar e está assumindo o controle o general Li Kiao Ming. Eu acho muito pouco provável isso, tá gente? Eu vou ser sincero com vocês, essas notícias estão todas muito soltas, mas tem um monte de jornal falando sobre isso, então vamos falar rapidinho sobre isso, porque é uma coisa que se for verdade, na remota possibilidade disso ser verdade, tem implicações enormes. Vamos ver o que a gente tem de evidência até aqui disso de fato e o que está sendo dito. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, esses rumores começaram a circular ontem à noite, eu mesmo dei uns retweets alertando que era só rumor, não tinha nada certo e coisa e tal, mas se intensificaram hoje pela manhã. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no http 2.2 barras ancap.su e agradeço também a você que assiste nossos vídeos aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia que está acontecendo aqui é essa, que Xi Jinping, o que está circulando, de novo, ressalto, não há confirmação, eu mesmo acho pouco provável que isso seja verdade, A questão é, se isso for verdade, é realmente uma bomba enorme na política mundial, né? Xi Jinping, vocês sabem, é o grande líder da China, estava muito forte no poder, a expectativa é que esse ano ele seria reeleito para mais um mandato como presidente da China, mas, aparentemente, alguma coisa deu errado. A gente sabe também, de outras reportagens que eu já fiz aqui, que havia sim um movimento contra o Xi Jinping, muita gente culpando ele pela piora econômica do país, a China está tendo, a bolha lá estourou, a bolha imobiliária, e, além disso, aquelas medidas absurdas sobre Covid-0 estão gerando um estresse na sociedade enorme, não apenas econômico, mas social também. Então, havia sim um movimento dentro do próprio Partido Comunista contra o Xi Jinping, né? E o Congresso, que vai, em tese, renovar o mandato dele ou trocar ele, aconteceria agora, em outubro. Vamos ver o que aconteceu, mas, assim, aparentemente, o que a gente tem de notícia aqui é isso, né? O que teria acontecido nesse caso? A primeira pessoa que deu essa informação foi a Jennifer Zeng, falou sobre isso ontem, Ela botou esse post aqui, pra quem não sabe quem é a Jennifer Zeng, ela é uma praticante de Falun Gong, muito conhecida lá na China. Falun Gong é uma prática espiritual, não é bem uma religião, é uma prática espiritual, aquela coisa que é típica mesmo do Oriente, né? Bem diferente das religiões aqui no Ocidente. Mas, enfim, esse Falun Gong é muito visado pelas autoridades chinesas, então muitos foram presos, muitos foram torturados. Existe um rumor de que o pessoal lá na China usa as pessoas do Falun Gong pra transplante de órgão, porque, pela prática da Falun Gong, você não bebe, não fuma, não expõe o seu corpo a extremos, então ficaria ótimo pra usar os órgãos dessas pessoas, né? Mas, enfim, ela foi presa, ela conseguiu fugir e veio pros Estados Unidos, ela se tornou uma jornalista conhecida justamente por quê? Porque ela conhece muita gente na China, embora ela esteja hoje nos Estados Unidos, fugindo da ditadura lá do Xi Jinping, dessa repressão toda ao Falun Gong, ela conhece muita gente na China e acaba tendo muita informação de lá. E aí, o que ela mostrou ontem? Ela mostrou essa grande coluna de veículos militares se dirigindo para Beijing, ou seja, indo para Beijing, uma coluna enorme, segundo ela, 80 quilômetros de veículos militares se dirigindo para Beijing, para Pequim, ontem, no dia de ontem, e isso seria uma primeira coisa. E havia rumores de que membros sêniores do Partido Comunista Chinês, do PCC Chinês, removeram o Xi Jinping da liderança do People Liberation Army, ou seja, do Exército Chinês. E tem mais informação sobre isso, um outro jornal falou sobre isso, que o Xi Jinping estava nessa visita que ele fez. Ele recentemente esteve na Rússia, teve num encontro lá, na verdade não foi na Rússia, foi no Uzbequistão, se não me engano, aquele encontro que teve também o Putin e vários outros chefes de Estado ali da Ásia, e ele voltou um dia antes. Ele, por algum motivo, voltou um dia antes. Era para ele voltar no dia 22, ele voltou no dia 21, meio às pressas, e o que estão dizendo é que justamente ele voltou porque estava tentando controlar essa rebelião no Partido Comunista Chinês, só que quando ele chegou ele já foi colocado em prisão domiciliar. Então, a coisa estaria acontecendo, agora que eles falam também dessa coisa aqui, tem uma entrada de grande parte de veículos militares em Beijing, mais de 6 mil voos domésticos e internacionais foram cancelados, as rodovias chegando em Beijing foram todas fechadas, desculpa, as ferrovias, os trens, você não consegue pegar trem para chegar em Beijing, segundo estão dizendo aqui. E também foi proibido a saída de oficiais do CCP nesse caso. E ontem houve a ausência do Xi Jinping no encontro da comissão militar. Acho que é isso que ele fala aqui. O Xi estava ausente no encontro de defesa militar, que aconteceu justamente depois de ele voltar rapidamente daquele encontro lá do SCO. Então, alguma coisa estranha nessa história toda. E tem coisas estranhas nessa história. O que a gente sabe é isso. Aparentemente viram uma grande coluna militar, há voos que foram cancelados, cancelamento em massa de voos lá na China. 59% dos voos a partir de 21 de setembro foram cancelados. Não se sabe exatamente o motivo. Como a gente falou também, a questão de trens chegando em Beijing, isso são as informações que a gente tem. O que aconteceu? Oficialmente a gente não sabe. Tem vários jornais falando assim, olha só, será que está acontecendo isso? A gente não sabe. Tem vários jornais taioneses, nepaleses e outras mídias anti-chinesas dizendo a informação de que o presidente Xi Jinping teria sido colocado sobre prisão domiciliar. Não há confirmação disso. Aqui, num jornal de Taiwan, não fala nada sobre isso diretamente, apenas que o Li Keqiang, que é o grande opositor do Xi Jinping dentro do PCC, ele estaria chegando na Alemanha para visita oficial. Não quer dizer nada. Aparentemente, quem estaria por trás desse golpe seria o exército chinês, seria as forças armadas chinesas, e quem provavelmente assumiria o comando do país é esse general Li Keqiang. A gente não tem informação ainda se esse cara é ligado ao Li Keqiang, que é o opositor ao Xi Jinping, ou se é uma coisa totalmente diferente, totalmente nova que está acontecendo lá. Enfim, vamos aguardar mais um pouco. Olha só, gente, eu estou dando essa notícia porque realmente, se isso for verdade, isso é uma coisa bombástica. Mas eu mesmo tenho muita ressalva com isso. Não acho, acho que é tudo muito preliminar ainda para a gente chegar à conclusão. Quem está falando muito isso são justamente as mídias que são contra a China. Por outro lado, ninguém espera que o governo chinês vá dar essa notícia rapidamente, se for verdade. Então, vai começar saindo pelas mídias anti-chinesas mesmo, né? Enfim, não é hora de apavorar ainda, não é hora de achar que tem uma mudança grande. Agora, se isso for verdade, certamente vai ter muita mudança por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.